Oh, olha a pior frustração do mundo. Eu fui no mercado hoje, ia pegar um chicletinho por um real, coloquei na máquina errada e olha o que eu ganhei. Olha isso, eu ganhei uma pokebola e quando tu abre, vê um elefante rosa, velho. É sério, por que eu fui errar, mano, na máquina? Olha só aqui, mano, é um elefante rosa. Tá focando isso? Que pokémon é esse, Cristo? Olha isso. Acabei de pesquisar que personagem que era esse. Olha o que me apareceu, velho. Acho que as semelhanças são poucas aqui, né? Oh, meu Deus. Não foca o boneco, mas... Meu Deus, era pra eu ter entregado isso, pelo menos entregar pro boneco mais gordo, né? Que aqui na foto aí tá gigante. E outra? Os riscos tão de outra cor, velho. Meu Deus, é pirata.